Olá, estamos voltando agora para a live de um pouquinho de cada lugar sobre o Marrocos. As pessoas estão entrando aí gradativamente. Lembrando que essas lives têm tido um apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens, o Colégio Sartre e a Fio Laser. Hoje a gente está fazendo o Marrocos, e aí eu já vou adiantar para vocês, na próxima semana, é dia 18 de junho, atendendo a muitos pedidos que a gente teve, a gente vai fazer uma live sobre São João. Claro que eu não vou cantar, porque senão não iria dar hip-hop nenhum. Mas eu vou conversar com vocês sobre São João da Chapada de Amantina, e vou conversar com vocês sobre São João do Alto do Moura, uma região perto de Caruaru, em Pernambuco, que é muito interessante. E vou dar um toque, claro, não poderia deixar de passar, sobre o São João de Jaguacuara, que é a minha terra querida. A gente vai falar um pouco também de São João de Jaguacuara. Então divulguem. No próximo dia 18, a nossa live será sobre São João, com ênfase na Chapada de Amantina. Do ponto de vista do turismo, a gente vai dar uma passada pelas principais atrações da Chapada de Amantina. Turma, já voltou aí, Kinho? Está voltando de pouquinho em pouquinho. Mas pode seguir. Acho que pode. Já estamos nove horas e um minuto. Bom, aqui está o principal problema político que o Marrocos vivencia. É essa região daqui, que o Marrocos diz que lhe pertence. chama de Marrocos espanhol, mas é o antigo Saara Ocidental. Ele foi ocupado pelo Marrocos quando o protetorado francês deixou, quando o Marrocos passou a não mais fazer parte do protetorado francês. O Marrocos ocupou essa área, do Saara Ocidental. E aqui nessa área do Saara Ocidental, a ocupação não foi tão pacífica assim, porque as tribos nômades que vivem aí jamais reconheceram a importância, o domínio do Marrocos. E até hoje lutam. Existe aí um confronto político de guerrilha lutando pela independência. Essa guerrilha, ela é alimentada diretamente pela Argélia. A Argélia não tem uma relação tão boa com o Marrocos. E o motivo principal pelo qual a Argélia se mete nesse imbróglio é que a Argélia precisaria de uma saída em direção ao Oceano Atlântico. A Argélia tem saída para o Mar Mediterrâneo, mas se ela conseguisse uma saída pacífica em direção ao Oceano Atlântico, pelo Saara Ocidental, para ela seria um ganho comercial muito grande. Então a Argélia é quem arma e estimula essas tribos nômades, comandadas por um grupo chamado Frente Polisário. É a Frente Polisário que faz a luta aqui do Saara Ocidental. Toda área que está de laranja, ela é uma área sob domínio do Marrocos. E essa área que está em amarelo é uma área sob domínio da Frente Polisário. Fizeram acordo de paz na década de 90, mas o clima aí é muito tenso. E nós venciamos isso. Quando nós fomos nessa viagem, a gente estava indo em direção a essa região próxima ao sul do Marrocos, fronteira com a Argélia, e a gente viu uma enorme movimentação de carros de combate, uma enorme movimentação de carros do exército marroquino na região. O que mostra que a região é sempre muito tensa. Essa região do sul do Marrocos tem esse tipo de paisagem aqui. É deserto Saara, só que é um deserto, não é de dunas de areia necessariamente. É um deserto de cânions pedregosos. Esse é ótimo. Foi o nosso guia lá no Marrocos. Fez uma foto aí, pousada sobre essa região do Vale do Drá. O Drá é um dos rios que passa nessa região do sul do Saara e que forma também um enorme oásis. O maior oásis do Marrocos é o oásis de Ziz. O segundo maior é o oásis de Drá. Aqui a gente está sobre o oásis de Drá. O rio Drá passa aí no meio. Como todos os rios do deserto, é um riachozinho. A grande maior parte dele, na realidade, está por debaixo da terra. E é essa parte que está debaixo da terra que faz nascer esse incrível palmeiral aí do Vale do Drás, do oásis do Drás. Nosso destino é ex-agora. E ex-agora a gente ia ter uma aventura semelhante à de Ex-Ebi. É um pouco diferente. Em Ex-Ebi a gente teve uma aventura mais primitiva, mais raiz, com a excursão de dromedários sobre as dunas do deserto. Aqui e ex-agora, a gente teve um passeio pelas dunas dos desertos de quadriciclo, mas foi um momento também de diversão que a gente pôde ter por lá. Depois voltamos em direção ao centro sul do Marrocos, o nosso destino final ia ser Marrakech, mas antes de chegar a Marrakech, nós iríamos dormir na cidade de Oazazarte. No meio do caminho, havia uma obstrução na estrada na cidade de Agdis. não passava nada. Nosso carro foi interrompido, tivemos que parar, estava havendo uma série de manifestações culturais na cidade, e nós aproveitamos isso como uma oportunidade para fotografar as manifestações culturais. e o que estava acontecendo na realidade é que a estrada estava interditada porque iria passar por ali uma competição de bike, de mountain bike, que era o grande desafio do Marrocos. São mais de mil quilômetros atravessando a quadrilha dos Atlas do Marrocos. E a gente viu os atletas passando por lá logo depois que nós tivemos o nosso carro interceptado. Chegamos finalmente ao Oazazarte. O Oazazarte é apelidada de Hollywood Marroquino. Foi, serviu, existem lá em Oazazarte vários estúdios cinematográficos preparados, com várias cenas montadas, com vários cenários estabelecidos, e muitos filmes de Hollywood foram rodados em Oazazarte. eles aproveitam lá a luminosidade, a luz do dia que é muito forte, a presença da luz do dia durante boa parte do dia que não gera interrupção da gravação. E quando o filme tem amendações desérticas, essa região é o ideal para sete de filmagem. O governo Marrocos ajuda nisso, dá um apoio e transformou Oazazarte na Hollywood Marroquina. Filmes como Gladiador, Star Wars, Game of Thrones, filmes antigos como Ben Yur, foram alguns filmes que tiveram cenas rodadas na região de Oazazarte no Marrocos. A cidade se autoapelida de Oazazarte de Hollywood numa 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 parafraseando Hollywood Marroquina. O pé de Oazazarte fica a magnífica Casbar de Ait Ben Hadou. É uma casbar fantástica, a mais fantástica que existe no Marrocos. Gigantesca, enorme, você pode visitá-la, caminhar por dentro da casbar, chegar até aqui em cima, ver toda a estrutura interna dela. Na realidade é um kizar, como eu tinha falado para você. É um grande conjunto de casbás que formam um kizar. E o filme Gladiador, por exemplo, quando foi montado lá um coliseu cenográfico no filme do Gladiador, esse coliseu cenográfico foi montado aqui, na base da casbade Aibem Ben Hadou. Essa é a casbade Oazazarte. Aqui é uma foto tirada de cima dela, em que a gente pegou esse detalhe do arco e pegou parte da casbá lá embaixo. É uma das atrações turísticas mais fortes dessa região do deserto do Sá. Na realidade formam um kizar, como eu falei antes. É um grande conjunto de casbás que formam um kizar. Mais uma foto dela. Voltamos para o Azazarte. E o Azazarte tem uma outra casbá importante, que é essa casbá taourirte. Ela fica dentro da cidade. A importância dela é que ela é a mais bem preservada das casbás do Marrocos. Ela até a década de 50 era utilizada como um palácio de um sultão. O sultão vivia lá com as suas, com as suas, com o seu harém, até quando o Marrocos deixou de ser pró-tenorado francês. Era um sultão que o governo francês elegeu como governador do sul do Marrocos. Ele vivia lá e por isso que a casbá era muito bem preservada. Depois que ele saiu com o fim do protetorado francês, houve uma recuperação da casbá e ela foi transformada em museu, fica dentro da cidade de o Azazarte. Depois nós pegamos um carro e atravessamos o Atlas. Aqui está uma imagem maravilhosa que mostra as estradas atravessando a cordilheira dos Atlas. Nós estávamos na primavera, é um período muito chuvoso, observe que eu estava no deserto do Saara, muito seco, e nós fomos para o outro lado, e o outro lado você vê como está. A umidade é grande porque a cordilheira de montanhas retém a umidade. No inverno tudo isso aqui fica coberto de neve. Portanto esse roteiro turístico do Marrocos que atravessa os Atlas não é muito recomendado no inverno, porque no inverno corre o risco de você não ter como passar. Às vezes as estradas ficam obstruídas por semanas, dias, tempos mais longos, e por isso não é o momento ideal para se fazer esse turismo cruzando os Atlas no inverno. Faz-se normalmente no verão ou na primavera e outono. Como o verão é muito quente, o ideal é primavera e outono. Marrakech é a cidade turística mais importante do Marrocos. Conhecida como a cidade cor-de-rosa, pelo tom cor-de-rosa das suas casas, que predominam nas suas casas. Foi uma das cidades imperiais, portanto em Marrakech tem palácio imperial também, foi uma das capitais do Marrocos, adquiriu essa característica de cidade imperial no século X, portanto há muito tempo atrás. Esse é o símbolo maior de Marrakech, a Mesquita Qutubia. A Mesquita Qutubia não pode ser visitada por turistas, ela só é aberta para muçulmanos, só é aberta para oração, só é aberta para fiéis, não pode ser visitada para turistas. Você visita os entornos, o jardim que tem atrás dela que é maravilhoso, e a arquitetura da Mesquita Qutubia é o que mais chama atenção. Esse minarete gigantesco que ela tem aqui foi utilizado como molde, como modelo para o minarete da Mesquita de Sevilha, que mais tarde foi destruída como mesquita e transformada na Catedral de Sevilha. A torre principal do Campanário, na Catedral de Sevilha, onde fica girando lá, é a torre principal, na realidade é uma réplica, é uma cópia do minarete da Mesquita Qutubia de Marrakech. Eles têm um orgulho muito grande dela, muito alto o minarete, de qualquer lugar de Marrakech, você tem a visão dela, serve como referencial de localização. Atrás da Mesquita Qutubia tem esse grande jardim preservado, são jardins urbanos de Marrakech, uma cidade portanto muito bonita. Esses vendedores de água são personagens muito comuns por lá. Nos jardins dos entornos da Mesquita Qutubia você encontra muito esses personagens, são vendedores de água. No passado isso tinha uma função prática, esses berberes andavam pela cidade vendendo água para as pessoas, eles têm aqui alforjes de couro, a água vem fresca desse alforje de couro e eles vendiam a água nessas cumbucas de cobre. Até hoje fazem isso. Claro que hoje eles têm mais uma função turística, pousam para fotografia, obviamente você contribui com algum trocado, a água do alforje de couro perdeu espaço para a garrafinha de água mineral, não tem mais tanto essa função assim. uma das principais atrações de Marrakech é o conjunto do Jardim Majorelli. O Jardim Majorelli atrai milhares de pessoas todos os anos, é um conjunto espetacular, foi implantado o Jardim Majorelli na realidade, ele foi implantado por Jacques Majorelli, um francês primeiro no Marrocos na década de 30 e depois ele foi adquirido na década de 60 quando terminou o protetorado francês aí está a dica que veio da produção La Giralda que fica no alto do camponário lá da Catedral de Sevilla. Obrigado Tico, o Tico é que mandou a dica aí que a gente se perdeu na hora. Aí está o Jardim Majorelli, essa residência ela foi adquirida na década de 60 por Yves Saint-Lohan. Yves Saint-Lohan decidiu ir morar no Marrocos, morar em Marrakech, comprou a residência Majorelli que já tinha esse jardim e decidiu cuidar do jardim. Criou uma fundação chamada Fundação Majorelli e passou a cuidar do jardim. O Yves Saint-Lohan viveu lá durante muito tempo com o seu parceiro Pierre Berger e até hoje existe lá um monumento em homenagem ao casal o Yves Saint-Lohan e o Pierre Berger. A casa de Jacques Majorelli essa daí virou um grande museu. No museu lá dentro o que você visita sobretudo é o jardim. O jardim tem cerca de 3 mil espécies vegetais do mundo inteiro. Belíssimo! mas além do jardim existe dentro do jardim Majorelli um museu também que concentra vestuário e instrumentos dos povos nômades do deserto. É uma visita imperdível em Marrakech uma das mais importantes. A casa do Majorelli ela já tinha essa coloração azul muito forte. Esse azul o Yves Saint-Lohan usou muito nas suas coleções e deu a ele um nome específico chamou de Azul Majorelli as pessoas que visitam Marrocos às vezes se impressionam como é comum você ver esse azul Majorelli presente em vários lugares do Marrocos e a origem está na mansão do Jacques Majorelli. Aí está o azul Majorelli na lojinha obviamente na saída do museu tem sempre uma lojinha que vem de lembranças do museu e o azul Majorelli lá em destaque. Saindo de lá nós estamos no Jardim de Menara é outro jardim famoso em Marrakech esse é um parque público é um parque público chama Jardim de Menara ele fica ao redor de uma grande lâmina d'água essa lâmina d'água captou água que vem das montanhas e essa água forma um dique usado pela cidade e ao redor desse dique existe todo um pomar gigantesco e nesse pomar o parque de Menara o Jardim de Menara aí está uma imagem do dique com essa construção ao fundo que é um dos destaques dela é o pavilhão do Jardim de Menara e o a população do de Marrakech o pobre Marrakech costuma ir muito aí sobretudo nos finais de semana domingos e feriados as famílias se divertem aí nos entornos dos Jardim de Menara tá aí nós voltamos para a Medina de Marrakech a Medina de Marrakech era o nosso foco hoje o centro histórico principal um dos destaques são as farmácias existem muitas na Medina de Marrakech nas farmácias eles trabalham com produtos diversos manipulados existe toda uma apresentação que eles fazem para você das diversas possibilidades de misturas de vegetais que existem por lá onde eles produzem essências perfumes etc entramos na Medina de Marrakech que é o grande destaque da cidade para conhecer os túmulos saadianos o a dinastia saadiana foi uma das dinastias mais fortes do Marrocos reinou no Marrocos antes da atual dinastia e antes de desaparecer no início do século XVII os saadianos construíram o último deles uma relíquia que foram os túmulos saadianos é uma construção espetacular belíssima num prédio espetacular e quando a dinastia saadiana desapareceu a dinastia dos alauítas que vieram depois eles praticamente isolaram essa construção vedaram a construção e durante 200 300 anos o povo do Marrocos não tinha acesso a isso mais tarde foi descoberto com imagens aéreas que ali dentro existia algo espetacular e foram abertas passagens na parede e se encontrou lá dentro os túmulos saadianos que são de uma riqueza de decoração espetacular essa decoração árabe marroquina aí fomos para Medina de Marrakech assim como Medina ele fez a Medina de Marrakech é um emaranhado de becos para todos os lados tem também dezenas de becos centenas de becos e ruelas por onde as pessoas passam cidadãos do Marroco turistas e assim por diante e convivem ali passando com animais motocicleta esses caras das motos passam numa velocidade grande os filmes de Indiana Jones mostram isso a habilidade que eles têm para passar pelo meio da Medina dirigindo as motocicletas e a gente vê isso lá a todo momento também na Medina de Marrakech aí tem algumas imagens dela são grandes mercados abarrotados de turistas e locais o cidadão local marroquino também visita a Medina e visita os suques que estão lá lojas de artesanato em grande quantidade por todo o suado as especiarias estão muito presentes muitas vezes eles arrumam assim as especiarias em grandes cones acaba dando uma uma imagem bonita de se fotografar são ao todo 18 suques diferentes suques são mercados dentro da Medina eles têm 18 mercados diferentes cada um deles se dedica a alguma coisa então tem o suque das especiarias tem o suque dos alimentos tem o suque de produtos de couro tem o suque de produtos de cobre e assim por diante nos entornos da Medina e todos eles levam a grande praça Gemar Elfna a praça Gemar Elfna é a praça principal de Marrakech é a mais famosa milhões de pessoas no mundo buscam visitar a praça Gemar Elfna e vão pra lá sobretudo no final de tarde quando centenas de pessoas se reúnem na praça pra ver a grande quantidade de demonstrações folclóricas que existem na região o principal elemento da praça aquele que mais chama atenção que mais se destaca são as serpentes as serpentes encantadas eles ficam lá os marroquinos tocam um instrumento uma flauta e a serpente sai dos balaios e acompanham a flauta existem cobras venenosas de alto teor de veneno e é muito importante ficar atento porque parecem elas em todos os cantos é importante também que você tenha um dinheiro trocado pra dar pros carros eu já sabendo disso antes de entrar na praça fiz uma troca em moedas o nosso guia ótima me ajudou botei algumas moedas no bolso e onde eu ia e queria fotografar eu dava moeda pra alguém porque senão eles reagem de uma forma agressiva a nossa amiga doutora Kika Teixeira estava conosco na viagem e eu fiquei entretido fotografando quando eu olho pra ela pra trás ela estava com a cobra enrolada no pescoço e negociando com o árabe lá que era o dono da cobra como é que ela ia fazer para dar alguma moeda pra ele alguma coisa desse tipo então é muito importante a gente estar preparado pra dar esse tipo de recompensa também aí você vê uma outra foto interessante das serpentes encantadas muito comuns na praça principal da da Medina de Marrakech é um verdadeiro teatro ao ar livre então você anda um pouquinho você encontra aqui uma banda de música tocando uma dançarina fazendo dança do ventre existem áreas de alimentos existem os chefes barroquinos que vão lá preparar alimentos na hora normalmente a base de carne preparam ali na hora também e outros animais as serpentes são as mais escutadas mas falcões outros animais também estão expostos lá na feira fazendo a farra é um local para turistas mas um local também para cidadãos marroquinos que vão visitar a praça e ver as suas curiosidades a última visita que fizemos em Marrakech foi ao Palácio Bahia o Palácio Bahia Bahia significa o belo foi durante toda a época de ocupação do protetorado francês no Marrocos foi a sede do governo francês em Marrakech um palácio maravilhoso uma construção espetacular e hoje funciona como museu vale muito a pena visitar o Palácio Bahia tem inúmeros cômodos que você pode ir entrando imobiliário antigo muito bonito toda a estrutura dele saímos de Marrakech e seguimos adiante o nosso destino final dessa viagem seria chegarmos a Tanger porém no caminho paramos em Casablanca Casablanca é a maior cidade do Marrocos é uma cidade que é o centro financeiro é o centro comercial é o centro industrial muitas pessoas que vão ao Marrocos voltam de Casablanca não recomendando a cidade não foi isso que fizemos nós gostamos muito de Casablanca mas tem que ir a Casablanca sabendo que não é Marrakech nem fez Casablanca é uma cidade avenida largas avenidas largas de uma cidade moderna está de frente para a Europa muito próximo da Europa tem um espírito europeu vivendo ali dentro de Casablanca e ficou na mente de todos nós no coração de todos nós por conta do icônico filme Casablanca que foi um marco do cinema com Ingrid Bergman e Humphrey Bogart quem assistiu sabe a vontade que dá ir para o Marrocos às vezes vem dali dessa história o ninho do corsário a gente colocou aqui porque Casablanca teve esse papel durante boa parte durante séculos 17 18 sobretudo os corsários europeus destruíram Casablanca e ocuparam a cidade e ali era a cidade de piratas e corsários que ficavam mirando estreitos de Brautá qualquer navio espanhol por exemplo galeão que tentasse passar por ali ele corria um sério risco por causa da grande quantidade de corsários que existiam na região de Casablanca a grande atração turística da cidade é a grande mesquita de Casablanca lindíssima a mesquita de Casablanca é a terceira maior mesquita do mundo é a grande mesquita Hassan II é a terceira maior do mundo belíssima super bem decorada internamente e essa pode se visitar ao contrário da mesquita de Marrakech que é só para orações a mesquita Hassan II Hassan II é o nome do antigo rei pai do Mohamed VI a mesquita recebeu o nome de Hassan II em homenagem a ele internamente tem uma decoração fantástica maravilhosa e pode se visitar a visita à mesquita Hassan II é como se fosse um grande museu você vê todos os materiais que foram utilizados na sua decoração lá dentro parece uma catedral a capacidade da mesquita é para 105 mil fiéis utilizando a parte interna e os pátios externos da mesquita são 25 mil dentro da mesquita cabe uma catedral de São Pedro dentro da mesquita Hassan II cabe uma catedral de Notre Dame dentro da mesquita Hassan II e na área externa nos pátios mais 80 mil pessoas é a terceira maior mesquita do mundo aliás ela lembra uma catedral a decoração é extremamente vultuosa rabiscada bonita pomposa artesãos de todo o Marrocos foram levados para a Casa Blanca para trabalhar na construção da mesquita Hassan II que é um orgulho para eles esse é o grande pátio a grande sala de ablução da mesquita Hassan II onde os fiéis antes de ir ao culto precisam passar para lavar as mãos e os pés nessas fontes que foram construídas aqui e tem por todos os lados as áreas de salas de ablução são suficientes para atender 25 mil pessoas aquelas que frequentam a parte interna da mesquita portanto é um projeto grandioso um projeto gigantesco de uma decoração belíssima que está visível nos portais e assim por diante aí está a imagem icônica do filme Casablanca com o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman a despedida deles no aeroporto e quem vai a Casablanca vai em busca dos resíduos do filme dessa imagem o Rick's Café o Rick's Café quem assistia o filme era o café que pertencia ao Rick que é aquele personagem e que tinha cenas marcantes durante o filme hoje ainda está lá o Rick's Café mas quem viu o filme não se empolga muito com o que vê não guarda a áurea do filme não guarda a áurea da imagem que você vê lá no filme e para nós pior ainda porque nós saímos cedo em Casablanca e ele estava fechado deu só para fotografar a parte externa o letreiro para registrar que passamos por lá pela região do Rick's Café tá? aí seguimos em direção agora ao nordeste do Marrocos no caminho a partir de Casablanca vales férteis os parreirais agradecendo a dica aí de Mário Baldock que hoje pela manhã mandou um link mostrando o quanto o Marrocos é importante na produção de vinhos apesar de para o Marroquino ser proibido o consumo e vendida a bebida em áreas públicas com exceção de restaurantes etc mas eles produzem muito vinhos porque tem clima mediterrâneo o clima do Marrocos é o mesmo clima da Espanha é o mesmo clima de boa parte da França que é o clima ao qual a produção de vinhos será que está vindo tá? no caminho em Gratânia já passamos na Charmoser uma cidade de Asilá foi uma surpresa um presente do nosso guia Atman Atman nos levou a Asilá que foi também uma antiga cidade de Corsários foi uma cidade portuguesa os portugueses ocuparam essa parte do litoral do Marrocos por algum tempo e boa parte das construções de Asilá foram feitas pela ocupação portuguesa na região é uma cidade litorânea já perto da boca dos treinos de Brautá e é marcada sobretudo pela presença das casas brancas com janelas azules essa é a característica principal de Asilá da mesma forma que as cidades da Grécia Asilá tem essa característica também casas brancas janelas azules com detalhe que a Medina de Asilá a parte histórica a parte antiga existem muitos artistas por lá então as casas tem muitos murais pintados nas paredes olha o azul Majorelli aqui o azul Majorelli em Asilá também muitas coisas pintadas nas paredes então a cidade vira uma espécie de exposição ao ar livre para artistas de rua muito interessante também e finalmente chegamos a Tanger Tanger já pertinho dos treinos de Brautá foi o nosso último destino porque dali nós iríamos atravessar os treinos de Brautá iremos entrar na Espanha e aí eu trouxe umas fotos da Orla de Tanger para você ver como a cidade é linda moderna fica faceada ali com a Espanha a Espanha do outro lado essa Orla de Tanger ela tem características bem ocidentais bem europeias muito moderna muito bonita e nós tivemos a oportunidade de passear por lá foi a última visita que fizemos no Marrocos um país lindíssimo de Tanger Tanger está aqui e aqui está o Estreito de Brautá nós atravessamos o Estreito de Brautá e entramos na Espanha despedindo dessa viagem fantástica que nós fizemos no Marrocos finalmente chegamos à Europa tá se o Marrocos estiver nos seus desejos se essa apresentação lhe ajudou a querer mais conhecer o Marrocos não deixe ir vale muito a pena avisir para quem gosta de fotografia e gosta de estar relacionado com culturas diferentes da nossa o Marrocos é um exemplo maravilhoso de país para se visitar vá na primavera vá no outono fuja do inverno fuja do verão o verão quente demais no inverno a neve vai atrapalhar as passagens pela Corneira dos Sartres se precisar de ajuda nos procure lá na Via Alegria no Shopping da Bahia é lá que a gente fica tá vou falar em Shopping da Bahia e Via Alegria são dois dos apoiadores que nós temos aqui além do Colégio Sartre e da Fio Laser pode nos procurar lá que a gente bate um papo monta um roteiro para você e facilita um pouco a sua ida ao Marrocos obrigado a vocês que assistiram a live espero que tenham gostado na próxima semana a gente vai fazer de novo lembrando que na próxima semana a gente vai fazer uma live diferente a gente vai fazer uma live sobre São João na Bahia na Bahia porque a gente vai dar ênfase a Chapada Diamantina tá porque na Chapada Diamantina a gente pega para ver as atuações turísticas da Chapada mas além da Bahia a gente vai falar também de um lugar incrível que eu conheci no São João chamado Alto do Moura perto de Caruaru obrigado a você valeu a gente se vê na próxima semana quinta-feira às 20h as atuações turísticas depois a gente vai jogar para ver as atuações turísticas então também vai fazer e vai fazer é só mais